Aquele cavalinho não adianta botar, porque ele não pode pra trás. Não estão boas de novo deles, né? Eu acho que o dia foi melhor, mas eu acho que o dia foi melhor. Eu acho que o dia foi melhor. Eu acho que o dia começou, mas eu vou arrumar. Amém. Amém.